Hoje começa uma nova jornada. Hoje, astrônomos do mundo inteiro se reúnem em um único lugar para compartilhar esse conhecimento, para declarar o seu amor pela astronomia e pelo estudo de todo o universo. Hoje, estaremos nos dirigindo para Matão, para conhecer essa magnífica cidade, onde se reúnem campos de muitas ciências no Instituto Federal do Estado de São Paulo. Aguarde a cobertura completa no canal do Golf Scar. Música 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 Saudações astronômicas, estamos de volta aqui, agora chegando no IFISP, no Instituto Federal de São Paulo, do campus de Matão, para a gente poder ver um pouco sobre o nosso evento de astronomia, o encontro de astronomia que está tendo. Então a gente acabou de chegar aqui e vamos ver como está lá dentro, vamos ver o que a gente encontra. Música Saudações astronômicas, chegamos agora aqui em Matão para o encontro de astronomia, Estamos aqui com várias exposições, estamos aqui com várias exposições, sejam de trajes, de recriações de trajes de astronautas, recriações de módulos espaciais, temos também meteoritos e fósseis sendo apresentados. Agora estão acontecendo algumas palestras e mais tarde a gente vai visitar ali o planetário e a gente vai registrando toda a viagem para vocês e vai estar aí no canal. Música Música Como é o processo de construção dos telescópios, com a maior dificuldade? Cara, foi até bom você falar isso daí, porque muita gente acha que telescópio é uma coisa impossível de ter pelo valor, que até é um valor elevado, é um hobby caro, mas você pode construir o seu próprio telescópio. Eu construí o meu telescópio um dia até chegar na fábrica, eu não cheguei na fábrica à toa hoje, entendeu? Com materiais que você encontra na esquina da sua casa, tubo de PVC, chapa de calha, você pode fazer chapa de calha, vidro de janela, desses vidros mesmo de vidraçaria, você pode esculpir o seu próprio espelho, tá? Não é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças. E o restante do material você encontra em lojas de material de construção, basta você ter um pouco de criatividade e também procurar um pouco de conhecimento. Tem um site que eu indico para construir o seu telescópio, é o Observatório Fênix. Ele que foi o meu grande pontapé para chegar onde eu cheguei. O conhecimento básico que eu tive foi o Observatório Fênix, lá no Google. Pode procurar, você consegue fazer o seu telescópio. É muito simples, só que tem que ter um pouco de entendimento técnico, de ótica. Então, Marcelo, me fala um pouco como foi a confecção desses trajes. Existe uma história, vou ser bem rápida, porque eu sou apaixonado pela astronautica desde os meus 5 anos de idade. Quando eu vi o Armstrong pisando na Lua, de lá para cá, eu falei, a ideia era ser um astronauta. Como eu não consegui, eu falei, vamos criar todo esse ambiente da astronautica. Foi aí que eu parti para a criação dos trajes, das réplicas, né? Baquetes, então hoje está aqui o nosso trabalho sendo exposto. Tem projetos para o ano que vem que é também fazer réplicas da SpaceX, né? Tanto a parte de traje, quanto a parte de espaçonaves, né? Foguetes. Fala um pouco como foi a dificuldade da criação desses trajes. A maior dificuldade que eu tive é encontrar medidas exatas, né? Algumas das minhas pesquisas, porque antes de eu fazer uma peça, eu pesquiso sobre elas. Medidas, cores, né? As suas dimensões, né? E as medidas são mais difíceis. Esse foi um empecilho para mim, no momento do desenvolvimento. Mas é através de outras técnicas que a gente acaba chegando nas dimensões. O resto foi mais tranquilo. Lógico, achar um material adequado, similar, né? Também exige um pouquinho de trabalho e de pesquisa, mas o resultado foi bem promissor. Conta mais, conta mais sua ideia aí. Ô, papo reto. Filma ali. Terraplana isso aqui, a gente coloca uma barragezinha. Como que é? Terraplana? Mas você não é astrônomo, cara? Como que é? Ih, papinho. Fala um pouco mais. Ih, papinho aí. Terra redonda. Olha que bonito, o Instituto Federal daqui de Matão. Bom, e aí, pessoal? De novo aqui. A gente ainda está aqui no evento em Matão. E agora está começando a anoitecer. A gente vai ficar aqui para a observação que vai ter. E hoje, acabamos que fomos abençoados, né? Nosso céu estava um pouquinho complicado mais cedo, mas agora abriu. E a gente está com uma lua sensacional ali, toda brilhosa. Um esplendor para a gente. E ainda mais que hoje, a gente está tendo um evento especial, que a gente está tendo uma conjunção de Júpiter com a lua na direção da constelação de Águias. E a gente também vai ter Saturno no céu. A gente vai estar conseguindo ver dois planetas e essa lua espetacular. Então, eu sou muito amigo do organizador líder, que é o Douglas Lucigo. E a gente sempre teve esse desejo de fazer o primeiro encontro de Matão de Astronomia. Só que qual que é o problema, né? A gente não tem muito incentivo da ciência aqui em Matão. E então, a gente sempre ficava nesse par de rola. Onde que a gente vai fazer, quem a gente vai chamar e tal, né? Então, a gente conseguiu o contato com o Renato Boldraniere. Então, ele nos ajudou a fazer esse encontro maravilhoso, né? Bem, o encontro foi perfeito. Ele foi mais do que eu estava pensando. Por quê? Porque o primeiro encontro de Astronomia, eu achei, então, que só ia ter os telescópios. Eu achei que ia ter um público muito pequeno, por ser uma cidade pequena. Matão de aproximadamente 100 mil habitantes. Mas, como que eu falei pra vocês, o encontro foi perfeito. O pessoal adorou o planetário. A gente teve dois telescópios solares aí. A gente teve as três palestras com o público perfeito, que lutou com o salão. E agora, então, a gente vai ter a observação dos planetas juntamente com a Lua. Pode falar, Jéssica. Bom, estou aqui tentando virar em Saturno agora. Esse telescópio aqui é um pouquinho sensível. O tamanho dele influencia nisso. Mas ele é um telescópio muito bom. E ele está agitadinho. Já alinhei a Buscadoria, pra ficar mais fácil. E agora, acho que o Saturno já dá um point aqui. Só dá uma agitadinha. Como o Saturno está meio alto, a gente tem um negócio interessante. E esse telescópio aqui é um autosomutal dobsoniano. Só que, quando a gente tem objetos muito a pico, basicamente o movimento quase se torna como um telescópio equatorial. Então, a gente tem algo, um efeito interessante que acontece no movimento do telescópio. Não fica tão intuitivo, mas é até que prático. Pra fazer o acompanhamento dos objetos quando eles estão bem a pino. Então, pessoal, uma boa noite aí. A gente está encerrando aqui a nossa atividade no evento de Matão. Foi muito legal. A gente conseguiu aproveitar bastante. A gente conseguiu ver os nossos químicos astros. A gente viu a Lua, a gente viu o Jupiter de rosto de Saturno. E, na verdade, a gente teve até a oportunidade de conseguir trabalhar um pouco com os telescópios do pessoal. Eles estavam precisando de uma ajuda. E nada melhor de nós, o Lúcio de Astroambia, que já tem contato com os telescópios. Pra poder dar uma mão na roda aí pro pessoal. Então, foi bem legal. A gente conseguiu aproveitar bastante. E, no fim, um evento, assim, sensacional. Uma incrível aventura, né? E eu falo, acho que por todos, quando a gente diz que eventos assim tem que acontecer cada vez mais. Então, diga que esse é o encerramento do nosso primeiro Galvscar na estrada. Ou Galvlogs, ou Galvlogs na estrada. Então, é isso. Fiquem ligados e vamos viajar por aí pra ver mais coisas depois. Gostou do vídeo? Então, curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima! E se inscreva no canal e voices. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti